Olá, eu sou a doutora Michelle Sandro, médica responsável pela clínica veterinária Pet Pillow e continuando aqui falando um pouquinho de algumas raças e de algumas peculiaridades, hoje eu vou falar de uma raça que eu amo muito, gosto de todos, mas o Golden é uma raça muito especial pra mim, eu tive vários, quem frequenta a Pet Pillow conhece a Farofa, a gente tem aqui também o Nicolau, enfim, eu já tive vários, a Farofa tem descendentes que são clientes que frequentam aqui a Pet Pillow, então é uma raça que eu cuido há muito, muitos anos e que eu conheço bastante. Os Goldens, eles têm algumas peculiaridades na saúde, então é uma raça que tem bastante probleminha de pele, de dermatites alérgicas, de piodermites, mas o principal dos Goldens, infelizmente, são os tumores. Hoje, a gente diria que é a raça número 1, passou o Boxer em câncer. Então, a minha recomendação maior e principal pra quem tem um Golden é iniciar um check-up preventivo muito mais cedo que com as outras raças. Então, a gente recomenda que a partir dos 5, máximo 6 anos, você já inicie um check-up com exames de imagem, de ultrassom, raio-x e exames de sangue, pra, eventualmente, se ele tiver algum tipo de tumor, pra que isso seja tratado de forma precoce. E a gente hoje tem oncologistas dentro da veterinária que fazem tratamentos maravilhosos e que garantem a longevidade desses cães também, desde que o diagnóstico seja precoce. O Golden é uma raça que tem também alguns problemas articulares, né? Então, alguns são displásicos, eles têm artrose, muitas vezes porque eles têm uma tendência à obesidade. Então, são animais que vale a pena iniciar uma fisioterapia mais cedo para evitar até que eles engordem e também que ajude no processo de artrose ou de coluna que eles eventualmente tenham. Existem também algumas alterações oculares no Golden que a gente não vê tanto aqui no Brasil, mas é relatado até em literatura e nos Estados Unidos, inclusive fazem testes antes de vender esses animais. Se você vai adquirir um Golden, procure sempre saber da onde esse Golden vem, qual é a linhagem, se os pais são portadores de displasia ou não, se os pais têm exame de atrofia de retina ou não e qual é o histórico, né? Se é uma linhagem de animais que tiveram tumores ou não. Procure um veterinário desde pequenininho, não só para as vacinas, mas também para todas essas orientações e para os check-ups necessários, porque caso ele venha a desenvolver algum tipo de tumor, ele seja diagnosticado muito rápido e tratado muito rápido. Bom, gente, se você tem um Golden, manda uma foto dele para juntar aqui com as nossas famílias de Goldens. Escreva a sua pergunta que eu terei o imenso prazer em responder.